Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa. Partida regular, vai tomando a ponta aqui por dentro o Bondosa, vai levando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Lá por fora, Reiro Fatale, avança, vai tentando a segunda e vai tentando a primeira colocação. Reiro Fatale, por fora tem uma cabeça, um pescoço de vantagem. Por dentro, correndo em segundo o Bondosa, em terceiro o nona. Em quarto, por dentro, corre Filiperama, na cabeça, em quinto, lá por fora vai aparecendo a favorita, Believer Boehner. Assim, passa da primeira para a segunda metade da grande curva e na ponta continua junto a sequência interna, Reiro Fatale. Mantendo um corpo inteiro para o Bondosa, correndo em segundo o nona, corre em terceiro ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Lá por dentro, Reiro Fatale, mantendo a meio corpo de vantagem, avança a nona por fora, tomou a segunda colocação, avança e tenta a ponta. Vão cruzando a seta dos 400 metros finais e lá por dentro, Reiro Fatale se defendendo de nona, avançando mais por fora também a Believer Boehner. Tomou a terceira, tomou a segunda e vem junto com Filiperama. E Filiperama lutar pela primeira colocação e nona segue se defendendo, mantendo a meio corpo de vantagem, um corpo inteiro fazendo manha. A Believer Boehner se atirando para dentro e para fora. Aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final nona, Filiperama, a compradora Believer Boehner, Bondosa, Reiro Fatale e as demais. Vamos aguardar para cá. Vamos aguardar para cá. Vamos aguardar para cá. Obrigado.